Olá, eu sou a Fernanda e no momento genética de hoje falaremos sobre a exposição ocupacional a agrotóxicos é uma preocupação importante para a saúde dos trabalhadores rurais. Os agrotóxicos podem ser inalados, ingeridos ou absorvidos através da pele e podem causar uma série de problemas de saúde, incluindo intoxicação aguda e crônica, distúrbios neurológicos e doenças respiratórias. Os trabalhadores rurais que lidam diretamente com os agrotóxicos, como os aplicadores de pesticidas, correm um risco maior de exposição e de desenvolver problemas de saúde relacionados aos agrotóxicos. Esses e outros assuntos são discutidos no mestrado em genética da PUC Goiás. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto